Galera, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando como cair em partidas com bots. Porém, o método que eu mostro nesses vídeos tem que usar duas contas do Free Fire. E eu sei que pra algumas pessoas isso não é tão simples. Então nesse vídeo é que eu vou te mostrar como você pode cair em partidas com bots usando apenas a sua conta, sem precisar criar conta fake ou depender de amigos pra jogar com você. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso. Então dá essa força pro canal, tô contando com você. Bom, antes de começar eu queria pedir pra que você assista esse vídeo inteiro pra não ter erro. Eu tenho que explicar algumas coisas aqui que podem deixar o vídeo um pouco mais longo. Então se você for mais apressado e achar o vídeo demorado, tem um botão aqui embaixo no vídeo com o símbolo de uma engrenagem. Clica nele e vem aqui em velocidade de reprodução e aumenta a velocidade. O vídeo vai ficar mais rápido e você vai assistir em um tempo menor. Se for o caso, faz isso, mas não pula o vídeo pra que você possa aprender certinho aqui com todas as dicas que eu vou dar. Beleza? Muito bem, primeiro de tudo, eu preciso que você entenda que esse não é um método infalível, tá? Pode ser que ele funcione de primeira, mas o mais comum é que não dê certo e você tem que refazer algumas vezes. O método é o seguinte, você vai deixar no modo clássico. Ranqueada e modo CS não funcionam, tá? Tem que ser no modo clássico e casual. E de preferência no mapa Kalahari. Depois eu explico pra você o porquê. Você vai mudar aqui pra squad e em seguida você pode clicar aqui em começar. E aí você vai aguardar o jogo buscar uma partida pra você. Às vezes pode demorar um pouquinho, tá? É normal. Só se passar aí mais ou menos de uns 3 minutos e ele não achar nenhuma partida, aí você pode cancelar aqui e tentar de novo, tá? Quando o jogo achar a partida e você entrar no lobby, presta atenção nos outros jogadores que vão aparecer aqui no lobby junto com você. Se for igual esse lobby aqui, jogadores com skins variadas de roupas, skins de armas e etc, significa que não deu certo. Aí você pode desistir da partida aqui, tá? E voltar pra tela inicial. Se você não conseguir sair aqui no lobby, você pode entrar na partida, clicar lá na engrenagem e sair da partida e desistir, não tem problema nenhum, tá? Quando você fizer isso, aqui do lado vai voltar pro modo solo. Você coloca de novo no modo squad e começa outra partida. Você vai fazer isso até você entrar em um lobby igual esse daqui, ó. Reparem que a maioria dos personagens que estão aqui, eles usam skins mais simples, como as camisas de time, por exemplo, né? Eles não usam skins de armas e eles nem ficam se movimentando muito pelo mapa, né? A movimentação bem mais simples. Se o lobby estiver desse jeito aqui, deu certo e você pode seguir pra partida, tá? Não dá pra saber a quantidade de vezes que você vai ter que ficar fazendo isso daqui. É bem aleatório, pode ser que demora pra você achar uma partida com bots. E pode ser também que venha ali na primeira ou na segunda tentativa. É bem aleatório mesmo, tá? É interessante você usar o mapa Kalahari, porque o pessoal não gosta muito desse mapa. Então a maioria, quando vai jogar casual, eles optam por jogar no mapa bermuda. O Kalahari, muita gente não curte jogar, então isso pode aumentar as chances, tá? Pra você conseguir cair com bots. Mas se você fizer no mapa bermuda, ele também dá certo. Só que pode demorar mais pra você conseguir encontrar uma partida com bots, tá? Você também pode tentar fazer esse método jogando duo. Eu aconselho o modo squad, porque também aumenta as chances. Porém, duo também pode funcionar, tá? Só que novamente, pode demorar mais pra você achar uma partida. E algumas dicas extras aqui que eu posso te falar. A maioria das pessoas tenta esse método pra fazer missões do passe. Eu inclusive tenho aqui no canal um guia completo de missões do passe. Se você quiser conferir, eu vou deixar nesse card aqui, tá? Se você for fazer missões do passe, eu te aconselho a ficar longe do seu squad. Porque às vezes quando você fica próximo, alguém do seu squad pode te atrapalhar. Pode roubar uma kill sua. Ou pior, né? Ficar chorando ali no áudio que você tá roubando as kills de algum deles e tudo mais. Então pra evitar esse tipo de estresse, fica longe, mas fica sempre atento porque não são apenas bots que caem nessas partidas, tá? A maioria vai ser bot, mas pode cair mais algum squad aí de pessoas reais mesmo, tá? Então não dá bobeira. Senão você vai ter que fazer todo esse método de novo pra você achar outra partida e pode ser que demore e acaba ficando um pouco cansativo pra você, tá? Os bots, eles são muito simples de você identificar. Eles normalmente usam essas skins simples que eu mostrei no lobby pra vocês. Eles não pegam veículos, eles não andam pulando, não colocam gel, muito menos gel agachado. E a maioria das vezes eles só ficam lá parados, atirando, errando mais tiros do que acertando, né? Então facilita muito pra você fazer qualquer tipo de missão que o passe estiver pedindo, tá? Eu reforço pra você em todo caso que o melhor método é usando duas contas, tá? Se você não conhecer esse método e quiser tentar, eu vou deixar nesse card aqui o link dos outros vídeos pra você conferir, tá bom? Bom, mas é isso. De coração eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal. Como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que eu publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não. Eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar. Tem análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante aí. Clica aí e confere, eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo pra continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou!